Olá, olá, kids! Oi, gente, tudo bem? Tite Andres aqui para mais um vídeo, tá bom? A gente vai tentar, vamos estar agora, tentar finalizando essa unidade, da unidade número 3, tá bom? A gente vai começar hoje, aqui no nosso vídeo, pela página 20, page number 20, página número 20, tudo bem? A gente vai fazer essas atividades aqui, depois a gente dá continuidade às nossas outras atividades. Então, por agora, a gente vai começar na página 20, página 20, ok? Então, let's go, let's go to the question number 1, question number 1, questão número 1. Nós temos aqui, discuss with a classmate and write R, or the letter R, letra R, para write, or letter W, W, para wrong. Então, o R é para certo e o W é para errado. Deu para entender? Então, vamos lá, nós temos aqui 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 phrases, 6 frases, e cada frase dessa está nos dando informação. A gente precisa dizer se essa informação está correta ou ela está errada. A primeira informação que a gente tem aqui, está dizendo, plants are living things. As plantas são coisas vivas. Yes, sim, sim. As plantas são coisas vivas assim como a gente. Elas só não têm sentidos exatos como os nossos, mas elas são coisas vivas, sim. Então, aqui, ó, a gente vai colocar a letra R, letra R, ó. Letra R aqui porque é verdadeiro. Ups, letra R. Ok. Ok, ok, vamos para a letra number 2 agora. Number 2, nós temos vegetables are plants that we eat. Vegetables, a gente já sabe que os vegetables são os vegetais. São plantas que nós, we, nós, eat, comemos. Então, os vegetais são plantas que a gente come? Yes, são sim. Então, ó, a gente vai colocar aqui a letra R, mais uma vez, letra R. Ok, tudo bem? Ok, agora nós iremos para a number 3, número 3. Aqui nós temos plants don't move, don't, não. As plantas não se movem? Quem disse isso? As plantas se movem, sim. Então, essa aqui está errada, está wrong. Então, aqui a gente vai colocar o W, W, letra W, tá bom? Porque está errada, a informação não está correta. Então, a 3, número 3, está errada. Vamos para a número 4 agora. Número 4. Aqui tem plants need water, nutrients, air and light to live. Aqui nós temos as plantas precisam de water, água, nutrients, air and light, luz para viver. Isso é verdade? Yes. As plantas, sim, precisam de tudo isso aí para poder sobreviver. Senão, elas não vão conseguir aguentar. Então, a número 4 está correta, está right, right. Então, a gente vai colocar a letra R, right, aqui na número 4. Ok? Alright? Good. Let's go to the number 5 agora. Número 5. Vamos para o número 5 agora. Aqui nós temos... Some plants live in the water. Algumas plantas live, vivem. Algumas plantas vivem na water. Algumas plantas vivem na água. É verdade isso? Sim. É verdade, sim. Vocês conhecem os manguezais? Eles vivem dentro de águas, tranquilamente. Então, isso aqui é verdade. Está right, right, correto. R de right. De correto. E por fim, para finalizar, na number 6, nós temos plant don't react. To external factors. As plantas não reagem a fatores externos? Isso é verdade, será? Tia, como assim fatores externos? É tudo que está ao redor dela, ao ambiente. Vocês acham mesmo que as plantas não reagem? Por exemplo, se uma planta, ela recebe muito sol, muito sol, dependendo da planta, na verdade. O sol é um fator externo. Dependendo da planta. Vocês acham que se essa planta receber muito, muito, muito sol e nada de água, ela vai conseguir sobreviver por muito tempo? Não. Então, a planta depende sim desses fatores externos. Dependendo do meio que ela está, ela vai ou continuar viva ou ela vai acabar morrendo. Então, isso aqui está wrong. Está errado. Errado. Wrong. Letra W, letra W de errado. Wrong. Então, gente, a gente não usou a question number one. Foi muito fácil, muito simples. A gente vai agora para a question number two. Tá bom? Question number two. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Ok. Questão número two. O que é que nós temos aqui? Opa, ainda está faltando mais duas. Pronto. Questão número two, gente. Nós temos quatro. For. Tem quatro pictures. Tem quatro figuras. E aqui embaixo tem quatro quadradinhos. A gente precisa relacionar esses números dessas figuras para os quadrinhos aqui. Tá bom? Então, a gente relaciona. Como assim, tio? A gente vai observar as figuras. Olhar para essas palavras aqui de baixo. E relacionar. Por exemplo, tem um aqui que é muito fácil que vocês já conhecem, que é a palavra water. O que é que significa water? Vocês já sabem que water significa água. Então, aqui nesse quadrinho, a gente iria colocar o número four. Mas vamos começar primeiro por esse quadrinho aqui. Aqui nós temos a palavra, as palavras, na verdade, plastic cups. Tia, o que é que é plastic cups? Plastic cups são os copos plásticos. Copos plásticos. Plastic cups. Então, cadê a figura? Aqui a gente percebe logo de cara que é a número three. Então, aqui no primeiro quadrinho, gente, nós iríamos estar colocando o número three, o número três, porque é a figura onde tem copos plásticos. Tá bom? Segunda. Nós temos food coloring. O que é que é o food coloring, tia? É o corante. São corantes. Onde é que estão esses food colorings? Ó, se a gente olhar direitinho, tá aqui, ó. Na número one. Então, número one, nós temos os corantes, que são os chamados food coloring. Ó, aqui a tradução literal de food coloring, são cores para colocar na comida, tá? Que a gente chama de corante, tá bom? Food coloring, corante, aqui, número one. Próximo, aqui nós temos water, ó, que a gente já tinha até visto, water, que é a água. É a número four. Então, a gente vai colocar aqui o número quatro. E pra finalizar, a última que nos resta, nós temos a palavra white, white flowers. White, a gente já sabe que é branco. E flowers significa flores. Então, nós temos aqui flores brancas. White flowers, flores brancas, ó. Número two. Ok? Pronto. Finalizamos mais uma questão também. Até agora tá tudo tranquilo, tá tudo muito fácil. Nada de difícil, não. Ok, gente? Tudo bem? Então, ó, só pra relembrar aqui, deixa eu só subir aqui, ó. Plastic cups, plastic cups, plastic cups. Então, os copos plásticos. Food coloring, food coloring, corantes. Water, a gente já tá cansado de saber que o water é água. E o white flower são as flores brancas. Tudo bem? Joinha? Então, vamos pra última questão da page number 20, página número 20, ó. Aqui tá pedindo, ó. Let's do an experiment. Put the instructions in order. Vamos fazer um experimento. Coloque as instruções em ordem. Então, gente, ó. Aqui nós temos five. Tem cinco frases diferentes que a gente precisa colocar essas frases em ordem. Então, vamos ler cada um, ó. Aqui na número um tem. Leave the flowers there for eight hours. Tô lendo essa primeira aqui. Aqui tem. Deixe as flores lá por oito horas. Vocês acham que essa seria a primeira instrução de um experimento? Você vai fazer um experimento e logo de cara você tem essa primeira informação? Não. Precisa de alguma informação antes a respeito das flores. Ó. Aqui na número dois nós temos. Put water into a cup. Ok. Coloque água num copo. Pode ser essa a primeira informação, sim. Mas vamos ver as outras pra ver se tem outra. Outra que pode ser que venha primeiro. Ó. Aqui tem. Mix the water to dissolve the food coloring. Misture a água para dissolver o corante. Não. Essa não é a primeira. A primeira coisa, ó. Lembram? Então, ó. Essa aqui. Coloque água num copo. Já vem primeiro do que misture a água para dissolver o corante. Então, essa aqui viria primeiro. Vamos ver as outras. Add food coloring to the water in the cup. Adicione corante na água no copo. Então, essa informação não vem primeiro que essa aqui que é colocar água no copo. A água tá no copo primeiramente. Só que ela vem primeiro do que essa aqui, ó. Essa aqui já tá dizendo que é pra misturar o corante. Então, aqui, agora que a gente tá colocando o corante no copo. Então, essa até agora seria a número 1, essa é a número 2 e essa é a número 3. Vamos ver essa aqui. Put two white flowers in the cup. Coloque duas flores no copo. Ok. Será que essa aqui seria a primeira informação? Coloque duas flores no copo? Vocês acham que sim? Ou talvez não? E aí? Gente, ó. A primeira informação que a gente tem é essa aqui. Coloque água no copo. É a primeira coisa que você faz. Segunda coisa a ser feita é essa aqui. Coloque o corante na água no copo. Primeiro two. É só seguir a linha de raciocínio de informações. Qual que seria a número 3? Coloque água. Coloque, na verdade, misture água para dissolver o corante. Que foi o que a gente tinha acabado de colocar na água. Então, ó. Opa, isso aqui é a número 3. Número 3. Pronto. Depois de fazer todo esse processo, o que é que falta a gente fazer? Colocar duas flores no copo. Depois de ter misturado tudo, todo o corante. Essa é a quarta coisa a ser feita. Colocar o corante. E por fim, ó. Depois que você colocou o corante, você misturou o corante na água, você colocou as flores, você faz o que? Deixa essas flores oito horas lá esperando e vê o que é que vai acontecer. Então, aqui, ó. A parte final desse experimento. Pronto. Finalizamos. Questão número 3. E a única coisa que a gente precisaria fazer seria colocar todas essas informações aqui em... Ordem. O que a gente já fez. Então, finalizamos a página 20 inteira. Agora aqui, ó. A gente vai pular a página 21. Pulamos a página 21. Vamos aqui para a página 22. 22. Let's go to the page. 22. Página 22. Gente, ó. Aqui na página 22. Question number 1. Questão número 1. Nós temos. De onde esses produtos, esses aqui, ó. Vem. De onde esses produtos vêm? Aqui está pedindo para a gente colocar o C. Se for crop farming, que é colheita. Crop farming significa colheita. Or. Ou você coloca o L. Se for para livestock farming. Que é pecuária. Tá bom? Então, o C é de colheita. É algo que a gente colhe. E o L é para pecuária. É algo que vem de animal. Tá bom? Então, esse C aqui, ó. Na verdade, é mais relacionado a frutas, vegetais. O L é relacionado a animais. Então, o C. Frutas e vegetais. E o Lzinho para animais. Tudo bem? Então, tudo que vinha de frutas ou vegetais, a gente coloca C. Tudo que vinha de animais, a gente coloca o L. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. A primeira coisa que a gente tem aqui. Flower. Flower é flor. Flor. Vocês acham que a gente colhe uma flor? A gente pega essa flor de uma colheita? Ou essa flor vem de um animal, de alguma forma? Como a gente já sabe, a gente colhe as flores. É por isso que tem essas plantações cheias de flores. Então, aqui, ó. Vem de plantação. Vem de uma colheita, ó. Então, a gente coloca o C da colheita. Lembram lá? Então, aqui, ó. A gente já vai colocar a letra C. Tá bom? E agora? Agora aqui embaixo a gente tem ketchup. Ketchup é o ketchup. Tia, de onde que o ketchup vem? Vamos pensar. A gente faz ketchup com o tomate. Olha aí. Ketchup vem de tomate. Tem uma colheita de tomate? Tem sim. Tem uma plantação de tomate. Tomate é um vegetal. Então, vegetal é plantação. Então, mais uma vez, ó. Aqui no ketchup. Letra C. Letra C. Tá bom? Stick. Agora nós temos stick. O que é stick, tia? É carne. Carne vem de onde? De animal. Então, o animal vem da pecuária, ó. Aqui, pecuária. Então, agora, essa a gente coloca o L. 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 Actually. Letra L. Prontinho. Gente. Próxima palavra que a gente tem aqui, ó. Ups. É a palavra butter. Butter. Tia, o que é que é butter? Manteiga. A manteiga vem de onde? Vem do leite. Vem de toda essa mistura de leite, de creme e outras coisas. Mais. E o leite vem de onde? Vem da vaca. Então, a vaca é o quê? Um animal. Então, aqui nós temos um tipo de pecuária. Um alimento que veio lá da pecuária. Então, a gente coloca o L. L de novo. Aqui. Ok. Aqui embaixo. Orange juice. Esse vocês sabem o que é. O que é que é orange juice? Orange. Laranja. Juice. Suco. Suco de laranja. O suco de laranja vem de onde? Como a própria palavra diz. Vem da laranja, que é uma fruta que a gente colhe, planta. Então, ó. Aqui vem de uma colheita. Então, aqui é letra C. Letra C aqui, ó. Depois, aqui embaixo, nós temos hot dogs. Hot dogs que são os cachorro-quentes, né? Não é isso? E tem aquela salsicha lá. Vocês sabem que a salsicha é feita por uma mistura aí de alimentos, de coisas, né? Que vem de animais. Então, ó. Se vem de animais, aqui nós iremos colocar a letra L. Letra L. Que vem da pecuária. Livestock farming. Jello. O que é que é jello, tia? Jello. Gelatina. De onde? Meu Deus. Agora, pra gente pensar. De onde é que a gelatina vem? O que é que vocês acham? Vocês acham que a gelatina vem da fruta, de alguma colheita ou vem de alguma forma dos animais? E aí? Gente, a gelatina, ó, ela é de um processo de uma mistura também, assim como a salsicha do cachorro-quente, também vem de um processo de resto de outras coisas de animais, tá? Então, ó, essa gelatina também vem de animais. Então, aqui, ó, a gente vai colocar de novo L. Livestock farming, que é a pecuária, porque vem de animal. Cheese. Hum, cheese. O que é que é o cheese? É o queijo. Queijo, cheese. Cheese é fácil, né? O cheese é o derivado do leite, e o leite vem da vaca. A vaca é um animal. Então, ó, a gente tem aqui um tipo de pecuária. Então, aqui, mais uma vez, a gente coloca o L pro cheese, pro queijo. Ok? Aqui embaixo, olive oil, o azeite de oliva, ou o óleo de oliva. Oliva é algo também chamado aqui pela gente de azeitona, tá? Então, a azeitona, ela vem da colheita, a gente colhe. Então, aqui, ó, a gente vai colocar a letra C, tá bom? Ok? Alright? Depois, nós temos sugar. Sugar. O que é que é o sugar? É o açúcar. Sugar, açúcar. O sugar vem de onde? Ó, se a gente parar pra pensar. O sugar, o açúcar, ele vem da cana de açúcar. A cana de açúcar, não sei se vocês já viram que é aquela vareta bem grande, verde, enorme. A gente vê aí, plantações. Então, ó, aqui nós temos um exemplo de crop farming, de colheita, tá? Porque a gente colhe essa cana. E a cana é a que faz o sugar, que faz o açúcar. Então, aqui, ó, letra C de novo. Embaixo, nós temos eggs. Eggs são os ovos. Ovos. Os ovos vêm da chicken, da galinha. A galinha é um animal. Então, nós temos aí um exemplo de pecuária. Então, aqui, ó, nós colocamos a letra L. Letra L. Opa, cadê? Aqui. E, por fim, nós temos o vinegar. Vinegar. Vinegar é o vinagre, tá bom? Vinegar, vinagre. Ó, essa palavra vinegar, o iniciozinho da palavra vine, significa vinhedo. É um dos tipos de colheita que dá origem a uma fruta chamada uva. Essa uva dá origem ao vinho e o vinho dá origem ao vinagre. Então, ó, tudo está interligado à fruta chamada uva, à fruta chamada grape. Então, ó, o vinegar também vem da colheita, porque vem lá da uva. A origem é lá da uva. Então, ó, aqui nós vamos colocar a letra C. Letter C. Ok. Pessoal, ó, então, a gente só fez duas páginas. Uma não foi completa, que foi essa aqui da 22. Mas nós fizemos já duas páginas. Eu estou passando para vocês as atividades que são mais importantes, tá bom? Então, se tiver aquelas que estão faltando, é porque, de fato, o livro é muito extenso. E o tempo não é tão suficiente assim para a gente conseguir completar tudo. Então, eu estou repassando aquilo que é mais importante para vocês, tá bom? Então, por hoje no vídeo, a gente para por aqui. A gente se vê agora, próxima semana, não é isso? Então, ó, um grande beijo, tá bom? A gente se vê próxima semana, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Bye, bye! Tchau, tchau!